E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete! Hoje a nossa receita é atendendo a uma solicitação de um seguidor muito especial. É o Arthur Almeida, lá do condomínio Quintas da Gentileza, em Betim, Minas Gerais. Hoje nós vamos fazer um pastel de angu. Que maravilha, hein, Luiz Arthur? Essa é pra você. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, dar o seu like e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que já é inscrito, compartilhar os nossos vídeos e deixar sua sugestão de receita e sua opinião. Que isso é muito importante pra gente. Aí sim, nós vamos iniciar a nossa receita. Então pessoal, pra nossa receita de pastel de angu, nós vamos estar utilizando aqui Alho batido junto com sal. Aqui nós estamos utilizando duas colheres de sopa. Uma colher de vinagre, duas colheres de caldo de carne, aqui eu dissolvi o caldo de carne, quinoa, em água. Vamos estar utilizando 230 gramas de fubá de canjica e 230 gramas também de fubá mimoso. E aqui nós temos um polvilho doce, que nós vamos estar utilizando quando formos sovar a massa e abrir essa massa. Que ela vai ajudar a dar liga. Já deixei um litro de água na panela, já aquecendo. Aqui agora, nós já vamos acrescentar os nossos temperos. Colhermos o caldo de carne, o vinagre e o sal com alho, que são as duas colheres. Ok? Aí agora, nós vamos aumentar o fogo da nossa panela. Vamos misturar bem os nossos ingredientes. E quando estiver fervendo, nós vamos acrescentar o fubá. Ok? Aí a gente volta com a nossa receita. Então, pessoal, nossa água já está fervendo. Agora vamos acrescentar os nossos ingredientes. Aqui nós já vamos colocar o fubá. Ó. E já vamos mexer. Vamos acrescentar já o fubá de canjica também. Agora, pessoal, é aquela hora. É mexer bem, sempre, até dar aquela liga que nós vamos querer. Então aí a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, observem como que já está ficando a nossa massa. Essa massa é pesada, mas é gratificante, porque vai dar um resultado maravilhoso no final. Aqui ela vai ficando bem lisinha. Observem que ela já está soltando do fundo da panela. Já está dando o nosso ponto. Que maravilha! Aí nós vamos passar a nossa massa para a bancada, que eu acabei de higienizar também. Aí a gente continua a nossa receita. Então vamos lá! Então, pessoal, agora nós vamos passar a nossa massa para a bancada. Vamos polvilhar aqui com um pouquinho de polvilho doce, que ele também ajudará na nossa liga da massa. Já vamos pegar a massa e já transferir para a bancada. Ó! Ela está quente. Aqui, nós já vamos começar assovando. Com ela ainda quente, que também é necessário. Aqui, nós vamos colocando aqui, ó. Olha aí, pessoal. Com a mão quente, com a massa quente. É quente mesmo. Cuidado para não queimar. E vamos lá! Observem, pessoal, que a massa já vai ficando mais lisa. Aí também, nós podemos utilizar um rolo. Ó! Ele também ajuda a abrirmos a nossa massa. Olha aí! Está vendo? Olha aí! 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 Olha aí, pessoal! Que maravilha! Ó! Vamos lá! Ó! E vamos salvando! Então, pessoal, observem. A nossa massa já está ao ponto, já deu liga, já está lisinha, ó. Agora, para prepararmos aqui, para começar a cortar a massa e recheá-las, nós vamos colocá-la dentro de uma caixinha de isopor, olha, para ela manter aquecida. Ó! Vamos tampar, vamos tampar e vamos preparar o nosso recheio, vamos lá! Então, pessoal, eu trouxe aqui um arco, que nós vamos estar utilizando para cortar a nossa massa. Já deixei preparado aqui os recheios de carne de sol, alho poró, camarão e carne moída, que mostrei nos vídeos anteriores. Agora, vamos lá! Agora, vamos pegar um pedaço da nossa massa, ó, vamos fazer uma bolinha nela aqui, sobre a nossa bancada. Observem que não agarra com o rolo. Agora, nós vamos auxiliar aqui para a abertura dessa massa, ó, olha aí, pessoal, lisinha. Tá vendo, ó? Que maravilha! Ó! Ó! Agora, ó, partimos a nossa massa, ó, tiramos o excesso, ó, o excesso nós tiramos, voltamos para a nossa caixa. E vamos fazer um recheio de alho poró, ó, com creme tis. Recheamos o centro, ó, olha que maravilha! Vamos colocar mais um pouco. Olha que maravilha, pessoal! Com as mãos, nós vamos moldá-lo, ó, já vamos pegá-lo nas mãos, fechamos as extremidades, a abinha, ó, colamos ela manualmente. Olha que maravilha, pessoal! Fazemos o nosso acabamento. Olha aí, pessoal, um pastel de angu pronto. Agora, nós vamos fazer mais alguns aqui e vamos fritar. Vamos lá! Então, pessoal, finalizamos a montagem dos nossos pastéis de angu. Olha aí, Luiz Arthur, nós utilizamos 460 gramas de fubá mimoso e de canjica, totalizando 22 pastéis. Sobraram recheios, onde nós vamos estar utilizando para fazer novas receitas. Agora, já coloquei uma frigideira ao fogo com óleo de soja limpo, para que possamos fritar os nossos pastéis de angu. E observem que o que sobrou da nossa massa. Olha, aproveitamento 100%. O nosso arco, 12 centímetros de diâmetro. Então, pastéis grandes, onde satisfaz uma pessoa muito bem. Agora, vamos à fase de fritar os nossos pastéis. Vamos lá! Então, pessoal, óleo bem quente. Uma vasilha com papel, toalha ao lado, para colocarmos para escorrer. É hora de começarmos a fritar os nossos pastéis. Então, vamos lá! Vamos colocar um aqui, ó. Vamos fritá-lo. Vamos fritar um primeiro, para vermos. Aí, depois, nós vamos colocando de 2 em 2, para não esfriar a gordura, o nosso óleo, para ele não cair a temperatura, para ele não ficar encharcado. Então, vamos lá! Aqui a gente pode ir levantando, ó, e vendo como que está a fritura. Quando ele estiver bem douradinho, aí sim, ele estará no ponto. Vamos lá! Então, Arthur de Almeida, observa, que maravilha, o nosso pastel de angu. Olha, esse aqui nós já vamos tirar, vamos reservá-lo, e vamos fritar todos os nossos pastéis. Agora, vamos colocar de 2 em 2, ó. E voltamos com todos eles fritos, e mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá! Então, pessoal, fritamos os nossos 22 pastéis de angu. Olha, que maravilha, Arthur de Almeida, olha, que receita maravilhosa. Olha como ficou esse pastel de angu, que maravilha! Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos. Vamos lá? Vamos pegar um de carne, que é o tradicional. Ó, 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 que maravilha! Olha, Luiz Arthur, que maravilha! Ó, com ketchup. Hum! Que maravilha! E bom apetite! Então, Luiz Arthur, o que achou da nossa receita? E você de casa, o que você achou? Ficou uma maravilha! Essa receita é divina! Ela é maravilhosa! Ela é especial! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, compartilhar os nossos vídeos, dar um like nos nossos vídeos e deixar sua sugestão de receita. A mesma coisa pra você que já é inscrito, ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!